É só a EletroTec Concerto, estou aqui com esse equipamento continental Famosinho aí de todo mundo como já conhece Hoje com um problema diferente, diferente não Problema comum, mas com uma dica pra vocês De onde foi que aconteceu o problema comigo Foi detectado que o equipamento estava com insuficiência de gás Como a maioria aí sabe que esse equipamento trabalha com gás R600 Altamente inflamável E aí fiz a pressão no sistema Abri o evaporador, conferi lá atrás, não tinha vazamento algum E parti aqui pra parte de dentro pra poder conferir se eu achava esse vazamento E aí eu constatei aqui o vazamento Na tubulação de retorno de sucção Um vazamento aqui Deixa eu colar lá Bota mais umas espuminhas aqui Deixa eu focar aqui pessoal Bem pequeno mesmo pessoal, tá vendo? Bom, isso aí né, conforme uma semana Alguma coisa do tipo aí já ia apresentar um novo vazamento No caso o gás iria escapar né, novamente Tá bem aqui ele pessoal lá Que ele tá tão fortezinho Que tem que manter E eu tô tremulo aqui Valeu pessoal Se eu der a dica aí pra vocês aí De repente vocês podem pegar Com esse tipo de vazamento Meteu aqui Vou estar fazendo aqui Correção desse vazamento Tá E mostrei o resultado pra vocês aí depois Tchau Tchau Obrigado.